Ela ia em São Paulo visitar o pai, porque o pai estava doente, internado. Aí ela viu que esse televisor na parede, ela chegou e falou assim, ó, vocês vão ver daqui uns anos, um aparelho, quando a parede, e tem uns fios colocando na tomada, é uma caixinha. Aqui eles vão cantando, bonito, e dançando, eu também dancei, dentro do hospital. Só que a gente não fala com eles. Dentro da televisão. Dentro da televisão. Aí ela falou assim, só que a gente vê esse, mas eles não vê a gente, a gente também não fala com isso. Mas é tudo bonito, daqui uns anos, se você estiver vivo e eu, nós vamos ver. Aí eu falei assim, mas que trem que é que foi na parede, com essa caixinha? Chama a televisão, mas só a gente vive que usa, a gente pobre não compra. Ah, que vocês moravam no sítio na época. Aí tem um fio na parede, e tem uma luzinha, que lá chama energia. Mas energia é o quê? Não de gente? Não. É que sai... E sai o quê? Sai o quê? Energia. Você estava me mostrando a minha vida igual. Não, não, energia, eu sei. É, eu achei de falar. É, eu achei de falar dele mesmo. E aí ela falou assim, daqui uns anos vai vir, aí tem ferro de passar roupa. A gente ponhava brasa dentro do ferro. Eu me lembro que eu sentia um... É. Esquentava a brasa... É, e a gente soprava aquele ferro, aquela bola de ferro, para passar roupa. E ela falava, não, aí tem aquele ferrinho pequenininho, põe na tomada, e tem uns fios, e você passa roupa ali. Tem um lugar de tudo esquentar. Eu falei, mas não pega fogo? Não, não pega não. E o de brasa, né, caiu uma faricinha de lenha... Queimava a roupa, né? Queimava a roupa, né? Hoje eu tenho de lembrar esse meu ferrinho. E quando chegou a energia lá, demorou muitos anos para chegar a energia lá? Aí, quando eu casei, não tinha energia, era lampião, lamparina. Ixi, só escuridão, meu amor. Quando a Cecília nasceu, era lamparina. Ah. Aí, quando a Cecília nasceu, já tinha energia no sítio. Aí, né, foi muito mais melhor. Aí, quando saiu aquele... Aí, ali, colocou um pau. Tá colocando fio. Ah, aí vai vir a energia para casa. Aí, vai colocar luz, que foi aquela festa. O povo ali melhorou de vida, já tem luz em casa. Ah, tá. E era lamparina, né? Lampião. Os lampiões lá nas barracas, o foneiro chegava assim. E tocava o violão, o pandeiro e o velho comia. E nós dançávamos a noite inteira. E quando você ouviu a televisão, senhora? Aí, quando eu vi a televisão, como a mãe falou. Aí, nós falamos, olha os homens aí. Só que a gente não fala com eles. Aqui, os homens bonitos, aqueles meninos bonitos, tocando. E a gente ficava sacudindo no meio da casa, né? Ah, ficava feliz. A ver as pessoas lindas na televisão. É, porque a gente não ia nem dormir, que é a vontade só de ver. Ah, a televisão. Agora a gente nem liga mais, né? É, é verdade. Acostumou, né? Acostumou, já. A televisão tá aqui no celular, né? É, é. Como é que se as coisas que nem no oi, mano? Até a televisão minha aqui, ó. Eu não vi que se oi passa mesmo. É. A gente vai de um... Nem liga. O costume. A gente tá te gravando. O que é 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 Tchau, tchau.